Olá, meus amigos, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, me perdoe, na última semana eu não postei vídeo, mas foi por um motivo justo. Infelizmente, fiquei internado, fui infectado, ou acometido de pielonefrite. Quem conhece, quiser comentar sobre essa questão, então minha dica, bebam bastante água, viu? Bebam bastante água. Mas, graças a Deus, já estamos de volta aí na ativa. Espero aí, durante esse ano, trazer bastante, muitas informações jurídicas relevantes para todos aqui que nos acompanham. E você, que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Olha, se inscreva aqui no nosso canal. É importante, lógico que é aí embaixo, né? Se inscreva, mas se inscreva aí embaixo. Ative o sininho para receber as notificações. Esse ano, virão muitas novidades, muitas notícias importantes. Reforma da Previdência, vou acompanhar, vou destrinchar isso tudo para vocês. Olha só, nesse vídeo eu queria falar com vocês o seguinte. É comum, tá? Toda pessoa interessada em ter alguma coisa da administração pública, fazer um requerimento administrativo, principalmente no NSS. Então, faz um requerimento de pensão por morte, auxílio-doença, requerimento de aposentadoria. E isso é comum. Quem nunca passou por... Quem já fez pedidos aí e ainda não foi atendido ou conhece alguém, pode falar aí embaixo. É muito comum deles demorarem demais para responder. E a pessoa fica ali de pés e mãos atadas. E aí, o que acontece, gente? Quando isso acontece, se caracteriza aí como um ato administrativo postergado. E esse ato administrativo postergado, ele viola um direito seu líquido e certo. E como ele está violando um direito seu líquido e certo, isso é passível de impetração de um mandado de segurança. Então, meu amigo e minha amiga que está nos ouvindo aqui. Primeiro, para todas as administrações públicas ou equiparadas. Detran, por exemplo, Procon. Todas. Tá? Serasa. Então, o que acontece? Num caso, por exemplo, eu tive um caso aqui que a pessoa demorou quase dois anos para ter o seu pedido de pensão por morte concedido. Porque a pessoa estava pedindo pensão por morte e já tinham demorado dois anos e não tinham respondido a ela. Então, meu caro, olha só. Quando se tratar de natureza alimentar, que é o nosso caso aqui, você poderia impetrar o mandado de segurança em 30 dias. Após 30 dias da data do seu requerimento, eles não te responderem, impetra o mandado de segurança. Ok? Agora, nos casos mais corriqueiros aí, e que não estejam relacionados à natureza alimentar, pode ser, normalmente, o mandado de segurança deve ser impetrado 90 dias após a data do requerimento administrativo. Ah, Giovanni, como é que é isso? Gente, você vai colocar, vai qualificar a pessoa, vai colocar mandado de segurança por ato administrativo postergado, vai colocar o objeto do mandado. Qual o objeto do mandado, gente? Você vai informar que no dia tal, você fez um requerimento administrativo, já se passaram 45 dias, 30 dias, 90 dias, e o INSS, EUDETRAN e a Receita Federal não te respondem, não te dão a resposta para aquilo. E pede para o juiz intimá-los para que imediatamente respondam ao seu requerimento administrativo ou que, como estão atendidos todos os requisitos para concessão daquele seu direito, que o juiz venha na sentença do mandado de segurança conceder a sua pensão, o seu auxílio-doença, a sua aposentadoria. Entendeu? É muito legal isso, né? E isso aqui, gente, por que o mandado de segurança é legal? Porque ele é muito mais rápido, não adianta você... E aí muitos advogados pecam isso e não utilizar tanto o mandado de segurança para questões tão essenciais. Claro, muitos aí, e aí eu vou colocar dessa maneira, agem também de má-fé, né? Porque, assim, imagina, a pessoa tem que receber pensão por morte. Se eu entrar com o mandado de segurança, em menos de 30 dias eu vou ter alguma resposta. Agora, se eu entrar com uma ação ordinária, vai demorar aí 3, 4, 5 anos até essa pessoa receber. E normalmente se perde um percentual em cima desse tempo todo. Infelizmente é assim, tá? Mas nesse caso aqui é possível o mandado de segurança. Esse caso que eu tô contando pra vocês aqui, foi uma cliente que me procurou. Ela estava há 2 anos esperando a resposta do seu pedido de pensão por morte, por conta do hábito do seu esposo. E a gente ganhou, imediatamente o juiz concedeu e tudo mais. Recentemente eu entrei com um. Assim que o INSS recebeu a inicial do mandado de segurança, eles automaticamente já concederam a aposentadoria do meu cliente. E logo em seguida já informaram o juiz. O juiz deu a sentença com extinção do processo por perda do objeto. Por quê? Porque eles provaram lá que assim que receberam já concederam e aí foi prático. Entenderam, gente? Ah, Giovanni, tem que te contratar. Não, gente. Olha só. Eu não estou aqui te pedindo pra você me procurar e me contratar. Não, gente. Olha só. O Brasil é enorme. Então procure um advogado, um profissional de sua confiança e perto da sua cidade, principalmente aí dentro da sua cidade. E com essas informações que eu estou te passando aqui, é bem tranquilo pra qualquer profissional aí também que esteja me ouvindo e impetrar o mandado de segurança e ajudar pra essas pessoas que tanto precisam desse benefício previdenciário ou de ter algum direito de que de certo respaldado ou protegido pela justiça. Olha, espero ter informado. Estou aqui. Comentem. Estou aqui à disposição. Então, negado, dado a entrada em requerimento administrativo, benefício previdenciário demorou mais de 30 dias em Petra mandado de segurança para o juiz obrigar o agente público a responder o seu requerimento ou, atendidos os requisitos, eles não responderem dentro do prazo estabelecido, 30 dias, por exemplo, que o juiz possa conceder o benefício que você está pedindo. Bem bacana, não é verdade? Olha, curta, compartilhe, por favor. Não esqueça de dar o seu joinha porque é muito importante, tá? Fique aqui comigo, você que não é inscrito ainda no canal. Teremos muitas informações aí no decorrer da nossa jornada, viu? Um grande abraço e de barra agora. Tchau, gente.